Acho que é um negócio bom para a equipe do Santos, porque tem um jogador que vem por empréstimo sem o Santos ter carcar com nenhum custo desse empréstimo e vai pagar apenas 20% do salário do jogador. Acho que é um negócio bom porque o Santos tem um time muito limitado, o Enemco muito limitado, tem dificuldade, o Lisca, para trabalhar com poucas opções. O Luan não deu certo no Corinthians, mas é um jogador que ele não esqueceu de jogar bola. Em alguns momentos, talvez o ambiente não se adaptou bem no Corinthians. Quem sabe no Santos, o Luan, um novo ambiente de trabalho, consiga desenvolver o seu futebol e devolver aquilo um pouco, pelo menos, daquilo que o Corinthians investiu no atleta. Eu acho que é bom para o Corinthians e bom para o Santos esse negócio.